Permissionários de boxes e bancas do Mercado da 40 estão passando por um processo de recadastramento. A medida da empresa parnaibana de supervisão e abastecimento visa conhecer o perfil dos feirantes que ocupam esses pontos. Hoje nós estamos realizando um recadastramento dos feirantes que se encontram tanto no bloco A como no bloco B aqui do Mercado da 40. Nesse primeiro momento nós estamos fazendo o bloco A, que é a parte de box pequeno, box grande, bancos de verdura. Esse recadastramento é de fundamental importância tanto para a empresa como para os feirantes, porque aqui hoje no mercado nós temos uma cláusula de contrato que é do permissionário. Isso tem normas da empresa que os feirantes têm que cumprir, como nós também temos as nossas obrigações com os funcionários da empresa. Então esse recadastramento é para fazer um levantamento de quantos feirantes tem hoje no mercado, como está a situação atual da feira. A partir do recadastramento será feito o levantamento de pontos comerciais ociosos que serão futuramente conduzidos a comerciantes em cadastro de reserva. O levantamento firmou uma parceria com os alunos da empresa Júnior de Agronomia da Universidade Estadual do Piauí do campus de Parnaíba, que somos responsáveis por visitar cada box preenchendo uma ficha cadastral. Primeiramente a gente está recolhendo o nome junto com o CPF e RG e notificando o que eles vendem nas bancas. Isso das bancas, porque é dividido em bancas, box pequeno e grande. Então isso está notificado. A quantidade de bancas por pessoa, se é banca de camarão, verdura, fruta, isso tudo é notificado na ficha de cadastro. O mercado da 40, segundo o presidente da EMPA, Nery Júnior, é um padrão que deve ser levado a todos os outros, principalmente em termos de infraestrutura. Hoje o mercado já conta com um serviço razoável de limpeza, além de câmeras de segurança que foram instaladas recentemente e que auxiliam na organização do local. De acordo com o Claudio, já está confirmado o próximo mercado que vai receber o recadastramento. Esse recadastramento começou segunda-feira em parceria com a empresa Júnior de Agronomia, a Ejagro, que é da Universidade Estadual do Piauí, com os estudantes. Começou segunda e deve terminar sexta-feira, talvez, ou segunda, no bloco B. Já estamos terminando os trabalhos aqui do bloco A, iremos para o bloco B a partir de amanhã, certo? Então lá para segunda-feira, terça, nós estaremos terminando já esse trabalho. Aí vai ser feito um relatório, todo um levantamento desse processo todo, para a gente ter uma situação atual hoje como se encontra. Outras parcerias também já foram firmadas, como o Centro de Zoonoses, a fim de recolher os animais que ficam abandonados nos mercados. A Vigilância Sanitária também será uma forte aliada para orientar o modo correto de limpeza nos mercados e auxiliar os feirantes sobre como conservar os alimentos. E por fim, uma parceria com o Corpo de Bombeiros, que vai auxiliar nos serviços mais complexos de limpeza. Essas medidas buscam, sem dúvida, tornar um ambiente propício, tanto para os compradores, quanto para os vendedores. Você já foi recadastrada? Já. É, é bom porque a gente não... Depois não tem como ele dizer que o ponto não é da gente, né? É. É.